Tem livros caros e muitas pessoas não têm acesso, então por isso eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, exclusivo e em primeira mão. Muito bem, senhoras e senhores, o paciente que perde muito sangue, ele precisa repor sangue. Isso é clássico, isso tem que estar muito bem esclarecido, tem que estar muito bem claro na nossa cabeça. Que ringue colactado, soro fisiológico não são sangue. E quando eu faço no paciente, vítima de choque, agressivamente uma reposição desses fluidos, eu posso piorar e muito a condição desse doente. Levando ele a dar passos mais largos a cair nessa ponte da morte dentro de um abismo sem volta. Esses pacientes, eles não se beneficiam com essa reposição volêmica agressiva.